Vamos seguir. Ramiro não tinha o direito de ter uma bunda tão grande. É. É, gata. É a natureza e também eu gosto de correr na praia, né? Gosto de fazer exercício, aí a bunda fica grande. Continuo observando, gosto também. Bundão, Ramiro bundão. E aqui também não dá não, que meu traseiro é meio grande também. Queria tanto dar o meu número para o Ramiro. Anota aí, 021-9-xiqui-pá-xiqui-tungiriqui-tungiriqui-tá-pá. É cada pensamento pecaminoso com esse Ramiro de terra e paixão, Amaury Lourenço. Até seguir o ator no Instagram. Segue lá, manda mensagens. Mas continue com os pensamentos pecaminosos, se não tem problema não. Eu gosto, eu gosto.